Primeiro minuto de jogo. E vai chegando o Ercílio Luz, Richard. Richard encostou, vai pra cima na marcação, ele bateu, vai sobrar pro Richard, é gol, curta, é gol! Gol! Avenida roubou o Ingro, boa jogada, entregou pro Felipe Santos. Felipe Santos cruzou pro Mancha! Pra fora! Celsinho entregou a bola, Richard faz o passe. Os dois velozes do Ercílio Luz, é o ligeiro que cruza pro Caio Mancha, que de novo ganha da zaga, cabeceia, mas pra fora. Ele Anderson Ligeiro recebe da frente, tinha a marcação do Celsinho, Celsinho fecha a porta. De calca, e que que é isso, Anderson Ligeiro? Que catega, cruzou pro Lazzarone, que teve desvio no Jesus, e aí ficou fácil pro Gabriel. Tony Júnior, Tony Júnior na bola, faz a cobrança da intermediária pra dentro da grande área. Quem é que sobe? Ele ia subir, mas não deu em nada, né? Cabeceia pra fora, agora vai o Camilo. Bruno Camilo, camisa número 8, é próximo à grande área, pelo lado direito, faz o levantamento, teve desvio na barreira, Matheus! Matheus salva, era o gol do Avenida. Tá aqui, Balmer faz um bom passe agora pro Ingro, Ingro faz a abertura pro Richard, no bico da grande área, vai pra cima na marcação do Nunes, Richard, bateu, gol! Gol! Vai despachar pro campo de ataque, deu um chutão lá pra frente, vamos ver se sobe, o Giamartinho brigou, vai cair pro Lazzarone! Lazzarone! Chapelaria! Botou o boné na cabeça! Vem chegando o Avenida, era o cruzamento do Bruninho, um passo pra dentro da grande área, retomou Elias, Elias de longe! Meteu a tamanca na criança, aquele sapato holandês! César Nunes faz o passo pro Bruninho, Bruninho vai pra cima da marcação, tem ali a porta fechada pelo Felipe Santos, que deu certo, né? Forçou o Bruninho a fazer as tacacaca! Mordendo essa bola pro Felipe, né? Pois é, e olha o lançamento, vai chegando lá na frente, pro Avenida! Gol! Levantou Bruno, Bruno faz o lançamento lá na frente, ninguém corta, um momento de indecisão da zaga do Ercine Luz, sobe pra cortar o Lazzarone, não cortou direito, chute! Pela rede, do lado de fora, a bola na boa, Michel vai carregando ainda no campo de ataque, bom passe pro Ingro, a tabela é pro Richard, chegou na linha de fundo pro cruzamento, salva Gabriel! Gabriel, vai sobrar pro Lazzarone na frente da grande área, bateu por cima do gol! Pois é, o Botafogo vai ficar em décimo terceiro final do campeonato. Mas a esperança é a última que morra, às vezes é a primeira a adoecer, né? Mas vai chegando o Ercine Luz, uma pancada! Gabriel foi seguro agora, o Michel arriscou, hein? Ligeiro brigou bastante, ainda ficou com ela, saiu da marcação, entregou pro Ingro, agora jogou lá na frente pro Lazzarone, Lazzarone pro cruzamento, vai manchar! Ah! Quase, quase caiu, mancha, bota no cantinho, faltou dizendo, tem cheiro de gol, é pelo lado direito, cobrança descanteio do Jonathan, saiu da esquerda pra direita, faz a cobrança dentro da pequena área, Gabriel de soco, tira! O bolinho que passe pro Ingro, Ingro agora vai tentar uma enteada, era pro Anderson, o dinheiro sobrou pro Michel, vai marcar! Gol! Ah não! Tá parado, não entendi!